Feliz 2021, muito basquete na veia, canal Nukamecha pegando fogo, e o rodada Ninja NBA tá melhor, meu brother, e nós não vamos parar, eu quero tá aqui velha, cara, pá, pá, pá. Senhoras e senhores, damas e cavalheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Roda da Ninja LBA, o último de 2020! Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, se você trabalhar Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender E meu brother, que o divino brilhe dentro do seu peito como nunca se viu antes É o que eu desejo de todo o coração pra cada um de vocês Rapaziada, já se inscreve aqui no canal porque é assim que você fortalece a gente de verdade Ativa o sino pra você receber as notificações toda vez que tiver o Roda da Ninja LBA fresquinho do forno aí pra você receber na sua casa E também deixa o seu like porque isso é importantíssimo pra gente nos vídeos Rapaziada, 31 de dezembro de 2020, o ano mais espetacular da face da terra Deixe os outros falarem o que quiser É o ano mais espetacular da sua existência meu brother Todo dia, mas 1997 foi o meu melhor ano, 2050 Já passou meu brother, não interessa O que interessa é o que nós temos agora E nós vamos concluir esse ano da maneira mais ninja possível Porque falando do melhor esporte da face da terra E ontem tivemos 6 jogos pra brilhantar a melhor liga de basquete do mundo E vamos começar com Eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor Haja amor, haja amor E a patatinha é patatá Charlotte Hollens O time da abelha marvada de Michael Jordan Foi fazer uma visita a Luka Doncic e o Dallas Mavericks E que visita ingrata Meu brother, o Dallas Mavericks parece que não apareceu na quadra Destaque para Tim Hardway Jr. com 18 pontos E Luka Doncic teve problema com faltas Teve uma noite complicada Contribuiu com somente 12 pontos Mas vamos falar de quem jogou bola demais Miles Bridges teve um double double com 20 pontos e 16 rebotes pra esse animal Tivemos 6 jogadores do Charlotte Hollens em double figures E Lamelo Ball, o menino de ouro A terceira escolha do Deft O irmão de Lanzo Ball, o filho de Lavar Ball, o irmão do Leandro Ball O Ball que joga bola pra cacete Foi o sextinha da noite O malandro desencontrou com 22 pontos Prestem atenção que esse moleque é muito bom de bola Apenas 19 anos E uma confiança que eu vou te falar Que coisa linda de ver Massacre do Charlotte Hollens 20 pontos no rabo do Dallas Milwaukee Bucks foi até a Flórida fazer uma visita pro Miami Heat E eles fizeram um jogo muito parelho O time do MVP Antetopo Rakubo começou muito bem E o MVP não desapontou Triple double pra ele com 26 pontos, 10 assistências e 13 rebotes Mas quando você vai jogar contra o atual campeão do leste A chapa é muito quente, meu brother E o Miami não deu boi Agora Andrade que foi o sextinha do jogo com 26 pontos Tyler Hero esse monstro teve um double double com 21 pontos e 15 rebotes E Berma Debyeu aquele monstro do garrafão Com 22 pontos e 10 rebotes também contribuiu com o double double Vitória do Miami Heat pra cima do Milwaukee Bucks O Boston Celtics recebeu a visita da porra do Maphis Grizzlies E passou o trator na equipe do Jack Davis Valenciuna tentou defender o seu patrimônio com um double double 20 pontos e 11 rebotes Mas não foi nem perto o suficiente A equipe de Massachusetts triturou Jason Taylor esse monstro do basquetebol fez 16 pontos Mas a noite pertenceu a este animal chamado Jaylon Brown 42 pontos com 7 bolas de 3 Career high pra esse monstro Como joga a bola essa dupla do Boston Celtics hein? 20 pontos na lomba do Memphis Los Angeles Clippers contra o Portland Trailblazers Depois do time do Los Angeles levaram uma sabugada violenta de 50 pontos da equipe do Dallas Mavericks A equipe criou vergonha na cara e se recuperou Mas a verdade não foi só uma vergonha na cara Afinal eles tiveram o Kawhi Leonard de volta E quando você tem um cara periculoso como esse tudo fica muito mais fácil Afinal Kawhi Leonard é um animal 28 pontos pra esse monstro que pôs ordem na casa de um jeito que você é louco E Paul George um double double pra ele com 23 pontos e 10 rebotes O Clippers passou o trator mais de 20 pontos em cima do time do Portland Trailblazers Que não teve a mínima chance depois de uma vitória espetacular contra a equipe do Los Angeles Lake Mas por ter ficado na cidade a recompensa foi uma trozova gigantesca 25 pontos pra CJ McCollum 20 pontos pra Damian Lillard E 15 pontos pro Carmelo Anthony que apareceu e agora vai ajudar a equipe do Portland Mas não teve essa O outro time de Hollywood fincou Falando em Hollywood O time do Los Angeles Lakers foi fazer uma visita muito ingrata pra equipe do San Antonio Sparks King James no seu aniversário não decepcionou? Meus parabéns King James 36 anos de vida e 18 de excelência só na NBA Honra meu brother você merece o mundo Você trouxe o título pra cidade de Cleveland no meu aniversário cara Então tudo do melhor pra você 26 pontos pra King James no seu aniversário Foi o sextinho do time do Lakers 21 pontos pra Danny Schroeder E 20 pontos pra Anthony Davis Do lado do San Antonio Damar DeRozan contribuiu com 23 pontos E o sextinho da equipe do Texas foi da John Tamari com 29 pontos Mas não teve ideia Foi fumo grosso venenoso pro time campeão Mais de 20 pontos na lomba do Spurs E no jogo mais fulminante da noite O Brooklyn Nets recebeu a visita do Atlanta Rock E moleandro pega a visada Toda vez que tiver Trey Young contra Kyrie Irving Você senta no seu sofá Você pega sua pipoca, o seu refrigerante, a sua cerveja, o seu baseado Pega o que você quiser meu brother Mas senta na frente da porra da televisão E assista dois dos melhores armadores da face da terra Indo red to red um contra o outro O outro malandro, a habilidade desses malucos com a bola na mão é fora do comum Cê é louco mano São dois dos meus jogadores favoritos de todos os tempos E ontem foi um espetáculo Afinal o jogo teve sexta que não acabou mais 145 a 141 sem prorrogação O time do Atlanta teve vários destaques Double Double pra Trey Young com 30 pontos e 11 assistências John Collins, o seu fiel escudeiro Fez 30 pontos e catou 10 rebotes Bogdan Bogdanovich Esse malandro joga de mais 22 pontos pra ele E o Cambridge meteu 20 pontos Do lado do Brooklyn, 7 jogadores em double figures Com Kyrie Irving fazendo 25 pontos E quem liderou a porra toda Foi nada mais nada menos do que Dretla Kevin Durant 33 pontos e 11 rebotes Esse foi o seu rodada Ninja NBA O último de 2020 E eu quero agradecer a cada um de vocês Por fazerem da minha vida Algo simplesmente fantástico Pessoal, feliz ano novo Que Deus abençoe cada um de vocês Que vocês de todo o coração Evoluam como nunca neste ano de 2021 É uma oportunidade de ouro Que está caindo nas nossas mãos novamente Chega mais perto do seu lado espiritual Entra em contato com o divino Meu brother Que você vai ver a sua vida alavancar de uma maneira Corrija as suas cagadas Pelo amor dos meus filhinhos Meu brother Para de fazer merda E vamos ser feliz pra caralho Por outro lado Se fazer merda te faz feliz Continue fazendo merda Porque assim você vai encontrar a saída E descobrir exatamente quem você é Meu brother Faça as suas vontades Mas faça com amor Meu brother Temos um ano inteiro pela frente Nós vamos estar aqui Vibrando positivamente para cada um de vocês E vamos celebrar o esporte mais espetacular desse planeta Afinal a NBA que nos deu tudo Foi ela que nos deu essa relação tão maravilhosa Que a gente hoje pode assistir um vídeo E se conectar com o brother E sentir todo o amor, o carinho e essa energia desse lado aí Mano, quando vocês falam de energia Sou eu que recebo de vocês meu brother Feliz ano novo Feliz 2021 Muito basquete na veia Canal nunca mexa pegando fogo E o rodada Ninja NBA está melhor meu brother E nós não vamos parar Porque no dia 31 também tem jogo de basquete E no dia 1 eu também vou estar por aqui Então vamos detonar mano Eu quero 20 e 21 a milhão Eu quero que todo dia tenha 60 mil horas Porque é como que parece o dia pra mim mano É assim Eu não quero dormir nunca mais cara Eu quero estar aqui pela... Cara... Para... Cara... Cara...